A Polícia Militar Rodoviária realiza entre os dias 11 a 15 deste mês a Operação Proclamação da República. As ações de fiscalização serão voltadas para a manutenção da segurança viária. E o Roberto Tomás está de volta. No começo do seu ao vivo, eu percebi que você estava nesse ponto, Tomás. Isso mesmo, Niko. Agora para falar sobre a Operação da Proclamação da República, um feriadão que vai acontecer agora de 11 a 15. Portanto, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Você, Niko, que já vai preparando suas malas para poder passar um feriado gostoso na praia, fique atento, tá? Porque alguns requisitos vão ser cobrados, portanto, para quem vai pegar a estrada. Para quem vai passar alguns pontos de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, que o foco é a prevenção criminal, afastando a presença de infratores, bem como evitar sinistros de trânsito. Então, preste bastante atenção. Após esse período, a polícia vai usar aparelhos de etilômetro para proibir motoristas embriagados, além da fiscalização de excessos de velocidade, ultrapassagens proibidas, motoristas inabilitados, e também ver a condição de circulação dos veículos. Sabe aquela taxa, aquele licenciamento, que é o certificado de registro e licenciamento de veículo? O CRLV, ele será exigido, tá? Então, o 2021 tem que estar pago para veículos registrados aqui em Minas Gerais. Para aquele que não está de posse desse documento, ele também pode ser físico ou digital, tá bom? Então, entre aí pelo site do Detran e fiscalize e procure informações para saber como está a situação e a regularização do veículo para poder pegar a estrada. Ô, Nico, eu sei que você não vai pegar a estrada porque você trabalha jornalista, quase que não tem dia de folga, né, Nico? Agora sim, que eu já estava programado para te falar assim, a produção te deu alguma informação aí que não procede. Mas minha produção não faz isso, não. Viajar, você falando que eu vou para a praia, eu pensei assim, será que eu ganhei alguma viagem para a praia? Não estou nem sabendo, é isso, é? Eu vou para a praia, Gerão? Vocês me deram alguma viagem, não? Hã? Vocês me deram folga? Não, Tomás? Eu sei que estava me dando uma folga, né, Tomás? Eu mesmo, mesmo que estou te liberando aí, você pode ficar à vontade, pode pegar o trecho, pode arrumar suas malas. Mentira, vai trabalhar segunda-feira igual a todos nós mesmo. Ô, Tomás, eu quero aproveitar aí, se você puder carinhosamente assim, se retirar do vídeo, só para o doutor... É o doutor que está com ele lá? O doutor mostrar aí a... É o Héctor? Ao Zé Luiz Ramos. Ô, Zé, desculpa, Zé. Eu te elogiei, né? Ô, Zé, aqui, ó, é para o Zé mostrar isso aí. E aí, Tomás, antes que vocês virem embora, se vocês puderem dar uma ida lá na... Atravessar a ponte e fazer a rotatória lá dentro da Vilaísa e voltar de volta, filmar a ponte indo e voltando, só olha para mim, se ainda tem aquele... Um controlador de velocidade que está em cima da ponte, filma ele para mim, que eu estou pedindo que a produção está aqui no estúdio, o Arlen, né, o Arlen, para pedir a informação lá, o Arlen? Aí você liga para a Polícia Federal, para o DENIT ou para a concessionária, porque muita gente me manda mensagem para saber se esse registrador de velocidade, se ele é só um controlador educativo ou se ele é repressivo, se ele está multando. Faça essa pergunta para nós lá, viu? Ô, Zé, você filma para nós lá, obrigado, viu, Tomás? Daqui a pouquinho vocês estão de volta. É, ali é na cabeceira da ponte, né, para você que é de fora, que é de Valadares e compreender, e colocaram lá um equipamento, é um radar móvel, na verdade, a gente chama um radar móvel, né? E aí, é 20, né, Lamoninha? 20 por hora. A pessoa está me tentando, né, Nicometes? Está marcando 20 lá, mas será que a gente está sendo multado? Acho que é bom esclarecer isso para a população, né, se estiver sendo multado. De qualquer forma, vale respeitar a velocidade que está marcando, porque tem profissionais que estão trabalhando na ponte. Isso a gente já tem informação, né, produção? O Alen está confirmando para mim aqui. Então, são intervenções que estão sendo feitas na ponte. Já pedi aqui paciência, o pessoal, né, ter mais disciplina. Mas a população fica aí, né, sem saber o que está acontecendo, né? A nossa produção vai pedir essa informação para a gente lá. Obrigado, viu, Alen? Obrigado aí, o Roberto Tomás também, e o José Luiz Ramos. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.